Oi gente, desculpa um pouco a luz, tá meio escura, os vídeos de comida vão ser um pouco assim, até pelo menos eu resolver esse negócio da luz aqui na cozinha. É, mas enfim, o bolo de hoje é um bolo de cenoura, só que é um bolo de cenoura diferente, um bolo de cenoura mais natural, mais... não mais natural, mais saudável, eu diria. Sem muito glúten, que tem um pouco, mas não tem muito, porque eu faço com farinha de arroz, não farinha de trigo. Então vamos lá, vou misturar as coisas rapidinho e vou falando pra vocês o que estão misturando. É, eu primeiro coloco a farinha de trigo, de trigo, gente, não, de arroz. Eu acabei de falar de trigo, mas é farinha de arroz, porque a de trigo tem... Eu geralmente consigo substituir tudo o que eu faço com farinha de trigo, consigo substituir com a farinha de arroz. E a farinha de arroz agora tá super fácil de encontrar na área de sem glúten do mercado, tem farinha de arroz e assim, tá bem econômica também. Então assim, eu acho que super vale a pena. E dá o mesmo resultado, na grande maioria das vezes. Então são duas xícaras de farinha de arroz. Ó, coloquei uma. Duas xícaras de farinha de arroz. Aí vem uma medida, que é mais ou menos uma colher de fermento. Deixa eu pôr aqui o quanto é. Uma colher de fermento. Uma pitada de sal. Uma pitada de sal. O sal que eu uso é o do Himalaia. Ele também é um sal diferente. Ele é o sal do Himalaia. Desculpa, a bebê tá aqui do meu lado. Eu tô dando coisinhas pra ela brincar. Então, é uma pitada de sal. O sal que eu uso é o do Himalaia, o rosa. E que eu também recomendo por não ter sódio e tal. Então, eu coloco a farinha, o fermento e o sal. Que são os secos. E misturo. Voltei, gente. Dei um biscoitinho pra eles se acalmar. E faltava ver o high five. Mas o high five acabou. Então. Então, é isso. Mistura a farinha de arroz, o fermento e a pitada de sal. Certo? E daí, agora eu vou misturar os líquidos. No liquidificador, eu coloco as cenouras. A cenoura, geralmente, que eu uso é uma cenoura... Eu, geralmente, congelo as minhas cenouras. As cenouras são, geralmente, três. Depende do tamanho. É de três a quatro. Se for o tamanho normal, que é o de pequeno a médio, é três. Se for... É... Quatro, né? Se for grandona, aquelas bem gordonas, é só três. Eu vou colocar sem cortar em rodela, porque a minha, ela é congelada. E quando ela descongela, ela fica bem macia. Então, não há necessidade de cortar em rodela. Mas, a normal, o ideal é cortar em rodela pra facilitar na hora de misturar no liquidificador. Então, você coloca a cenoura. Os ovos, são três ovos que eu esqueci de pegar na geladeira e eu vou pegar agora. Voltei com os ovos. São três ovos, então, que você coloca no liquidificador. Um. Vou fazer as contas. Eu, na verdade, deveria ter colocado os três ovos numa xícara e ter colocado os três aqui, pra que vocês vissem. Mas, enfim. São três ovos. É... Agora, eu coloco... Eu tenho anotado, porque senão eu realmente me perco. Eu sou uma pessoa que se perde nas coisas. Então, eu tenho tudo anotado aqui. Então, agora, a cenoura, os ovos, o açúcar. O açúcar, a medida é... É, se eu não me engano, uma e meia. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, uma e meia. É, o açúcar que eu uso é açúcar orgânico. Eu não uso mais açúcar fino, normal. É orgânico. Então, é uma xícara e meia, tá, gente? Uma xícara e meia de açúcar orgânico. Agora, eu vou bater. Eu bato tudo. Só um minutinho. Vou bater, gente. Depois de bem batidinho, eu vou colocar óleo de coco. Uma xícara de óleo de coco. O que acontece com o óleo de coco? O óleo de coco, ele tem dois estágios. Pelo menos, quando você vive numa cidade com temperatura fria, que é o meu caso. É, o óleo de coco, ele fica sólido. Porque, dependendo da temperatura ambiente. E, no meu caso, ele fica sólido quase que o tempo inteiro. Então, pra colocar, pra misturar na mistura desse bolo, eu tenho que esquentar um pouquinho o óleo de coco, pra que ele fique líquido e eu consiga misturar direitinho aqui. Então, eu preciso de uma xícara. Como ele, em estado sólido, fica bem maior, eu faço essa medida. E vocês vão ver que, quando eu derreto ele e faço ele ficar líquido, ele cabe direitinho numa xícara. Sólido, ele é mais, né? Ele, no caso, é maior. Ele, né? Se expande. Então, e quando eu derreter essa quantia de óleo, vocês vão ver que vai dar direitinho essa xícara. Então, eu vou lá derreter pra poder misturar aqui no liquidificador com tudo. Tá bom? Já volto. Oi, gente. Voltei. Então, aqui tá direitinho uma xícara de óleo de coco, que eu vou misturar. Nessa hora tem que ser meio rápida, eu tenho que misturar, pelo menos eu, porque a minha cenoura, ela é congelada. Então, quando eu misturar, o óleo de coco tende a endurecer um pouquinho. Então, a massa vai ficar mais pesada. Então, eu vou botar ali no meio e vou misturar super rapidinho, pra que não dê muito tempo dele engrossar. Por causa da minha cenoura que é congelada. Aí eu misturo. Vai me dar uma engrossada boa. Pelo menos comigo eu faço isso, por causa da cenoura, que eu uso sempre cenoura congelada. Sempre, sempre, sempre. Bom, nessa hora eu bato bem, misturo bastante. E agora eu coloco um vidrinho de leite de coco. Misturo aqui junto, o vidrinho de leite de coco. Coloco aqui junto com essa mistura do bolo. E bato de novo. E é isso. Ficou esse líquido. E esse líquido eu vou misturar no... Nesse... Nos secos, né? Do bolo. Então, eu vou misturar agora aqui. E aí? E aí? E aí? Nos secos do bolo. E vou misturando devagar com a colher mesmo. Bem, gente. Depois da massa ficar bem homogêneazinha, ó, eu coloco ainda uma... Um creme de leite, uma... Uma caixinha de 200 ml de creme de leite. E misturo na massa. Uma caixinha de creme de leite. Por quê? A farinha de arroz, ela tem uma coisinha que ela fica diferente da farinha de trigo. Ela tem a tendência de ficar mais sequinha. Então, eu procuro colocar outros ingredientes que possam umificar, né? Eu esqueço a palavra. Agora, amassa pra que não fique muito seca. E assim, o resultado é muito gostoso. Eu, na verdade, fui fazendo essa mistura. Eu peguei a receita original, que não tinha nada disso. Não tinha o creme de leite, não tinha o leite de coco. Peguei a receita original e fui colocando, fui fazendo. No fim, eu... Pra mim, eu descobri um... Um... Um bolo de cenoura muito mais gostoso. E que eu senti que era muito mais saudável do que os outros bolos de cenoura. Por isso que eu tô passando pra vocês. Então tá, vocês misturam bem. A massa ficou super homogênea. Eu não preparei a forma agora, mas a forma eu preparo da seguinte maneira. Eu coloco... Eu unto com óleo de coco e polvilho, né? Por cima do arroz... A farinha de arroz. Então tem que untar e enfarinhar. É esse o nome. Enfarinhar. Então eu unto com óleo de coco e enfarinho com farinha de arroz. E coloco no forno. O meu forno, ele é meio... Complicadinho. O meu forno eu tenho que sempre dar uma olhada. Porque o meu forno é meio chato. Eu coloco geralmente... Porque ele tem a tendência de dourar em cima. E embaixo ele ficar cru. Então o que eu faço? Eu tenho que colocar bem no mínimo, tipo 150, 140 graus. E pra que ele vá cozinhando aos poucos. Quando eu vejo que em cima tá bem cozidinho, tá bem douradinho. E embaixo ainda tá cru. Eu diminuo ainda mais. Então você tem muito que ver. Então por isso que eu não sei como funcionaria num forno comum. Então assim... O normal é 180. Mas como eu acho que esse é um bolo mais pesadinho. Assim, mais encorpado. Eu acho que seria o ideal um pouco menos. Talvez 160 graus, assim. E vocês vão olhando, né. Que se caso em cima ficar douradinho. E embaixo ainda tá... Ainda tá meio cru. Vocês tem que diminuir mais a temperatura. Pra mim demora quase uma hora pra terminar. Eu acho que vai, dependendo do forno aí. De 45 a uma hora. Mais ou menos. Então vocês tem que ter aquele feeling. Tem que olhar e ver se tá douradinho e tal. Se tiver douradinho e ainda tiver cru, diminui mais um pouquinho. Eu no meu vou colocar 140. Que eu sei que é como funciona pra que ele cozinhe bem. Então tá, gente. Daí eu volto com vocês com o resultado. Acho que eu vou postar daí no finalzinho as fotos daí do bolo. A parte de cima eu faço de ganache. Como que eu faço o ganache? Eu faço um brigadeiro comum. Só que duro. Eu cozinho bem o brigadeiro. Tipo, faço um brigadeiro como se fosse bem duro. Ficar bem duro. Pra aqueles a ponto de enrolar, né? Igual enrolar pra brigadeiro. Então, isso tudo varia. É o tempo, na verdade. Quanto mais tempo você cozinha o brigadeiro no fogo, mais duro ele vai ficando. Então você vai e deixa ele bem durinho. Quando ele ficar bem durinho, você mistura uma caixinha de creme de leite. E daí mistura bem e bota no fogo mínimo. Pra que ele misture bem. Aí quando ele vai secando, ele vai ficando durinho. Ele vai ficando mais durinho. Então nessa hora você coloca, daí tipo um mingau bem grosso ele fica. Aí você coloca em cima do bolo. É assim que eu faço a cobertura do bolo de cenoura. Fica incrível. Eu só falei pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar eu fazendo. Porque vai ser mais noite ainda. A luz vai estar mais ruim. Mas é super fácil de fazer essa cobertura. É como eu falei. Brigadeiro bem durinho. Daí mistura o creme de leite. Essa uma caixinha, 200 ml. E daí bota no fogo baixo. E vai misturando, misturando, misturando. E daí espera ele um pouquinho e dá uma esfriadinha. Porque daí ele vai endurecendo. Quanto mais frio, mais durinho ele vai ficando. Aí você pode cobrir o bolo. Fica uma delícia. Uma delícia. Eu vou mostrar as fotos do bolo também no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da receita. Eu vou... Eu como tenho muita receita saudável assim. Eu vou mostrar vários vídeos de receita bacana pra vocês. Tá bom? E é isso, gente. Obrigada por assistir. Quem não se inscreveu ainda no canal. Por favor, se inscreva. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. E aí E aí E aí Muffin Man Muffin Man